Bem-vindo! Neste vídeo falaremos sobre o código P0139, seus sintomas, causas e possíveis soluções. O código de problema P0139 indica uma resposta lenta no circuito do sensor de oxigênio AO2 do sensor 2 do banco 1. Este código normalmente aponta para problemas relacionados ao sensor de oxigênio ajusante do conversor catalítico, que monitora o conteúdo de oxigênio nos gases de escape, afetando o sistema de controle de emissões. Sintomas de código P0139 1. Baixa eficiência de combustível 2. Problemas de desempenho do motor 3. Iluminação da luz indicadora de mal funcionamento, a mil Causas do código P0139 1. Sensor de oxigênio AO2, com defeito 2. Problemas de fiação ou conector no circuito do sensor 3. Problemas com o módulo de controle do motor ASM Soluções de código P0139 1. Substitua o sensor de oxigênio AO2, se estiver com defeito 2. Verifique e repare quaisquer problemas de fiação ou conector no circuito do sensor 3. Se houver suspeita de problemas no SM, consulte um técnico qualificado para diagnóstico e possível reprogramação ou substituição Obrigado por assistir esse vídeo. Não esqueça de deixar um like e um comentário. Até a próxima! Tchau! Tchau!